Ela terminou há poucas horas no Rio de Janeiro o julgamento do engenheiro acusado de assassinar a executiva Cecília Haddad na Austrália. Esse crime foi em 2018. Marcelo Santoro confessou o crime e foi condenado a 27 anos de prisão por várias situações, entre elas feminicídio. Arrependido. Foi assim que Marcelo se apresentou no tribunal. O engenheiro chorou durante o depoimento e pediu perdão à família de Cecília. Por isso que eu peço para você que perdoar não faz esquecer, mas cure, entendeu? Cure. Apesar da confissão, Marcelo Santoro rebateu alegações feitas no júri. Negou que era sustentado pela vítima e disse que chegou a ajudá-la quando trabalhava como motorista de aplicativo. Cecília teria terminado a relação com o engenheiro e dito para o homem sair da casa dela. Mas uma amiga da executiva, que depois por videoconferência, afirmou que Marcelo se recusou a deixá-la. Ela já tinha ajudado ele em tudo. Não precisava ajudar em mais nada. Ela só queria ele fora do apartamento. E ele não saiu do apartamento. Marcelo negou que estivesse perseguindo Cecília, mas admitiu que fez uma cópia da chave da casa e retornou ao domicílio sem autorização da vítima. Quando ela chegou, esse encontro provocou uma briga que acabou em morte. Por isso, ele responde por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. O engenheiro afirmou que ficou transtornado no meio da discussão e fugiu para o Brasil por não saber o que fazer. Versão que a família de Cecília não aceita. Ele mentiu o tempo inteiro. Ficamos muito emocionados e chocados de ver a disfacetez dele e a frieza que ele tem de chorar ali. E no instante seguinte ele parou de chorar. Deu para ver que foi tudo falsidade dele, todo aquele choro, fingindo se arrepender do que fez. Olha só, complementando a informação, então, Santoro foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia, feminicídio e ocultação de cadáver. A nossa equipe, inclusive, conversou com a mãe da vítima e a advogada de acusação logo após o anúncio da condenação de Santoro. Vamos ver. Era a única coisa que aqui a gente poderia ter feito por ela. E a gente conseguiu. A justiça foi feita dentro dos padrões do Brasil, claro, porque, por mim, seria pena de morte, prisão perpétua, mas aqui não tem. Então, a gente conseguiu o máximo que a gente podia conseguir. Estou um pouco aliviada. O peso que tinha, porque tinha o peso da saudade e o peso da justiça que precisava ser feita. Esse pedaço já está melhor, estou menos pesada. Então, ele permanece preso, porque ele já estava preso desde 2018 por ordem de todos os tribunais, porque esse processo se iniciou na justiça estadual e veio para a justiça federal. E ele cumprirá essa pena preso em regime fechado. A lei brasileira prevê que, num determinado momento, ele venha progredir do regime fechado para o semiaberto ao longo de um tempo. Ocorre que essa pena é justa, ela é proporcional ao que era possível na legislação brasileira, porque na Austrália a pena seria de 25 anos a prisão perpétua. Então, de certa forma, a acusação está satisfeita com a pena aplicada ao feminicida. O advogado de defesa de Santoro disse que vai recorrer dessa decisão.